Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo manhã desta terça-feira já está no ar. Terça-feira de forte chuva na capital, o trânsito continua prejudicado e bairros das zonas leste e norte estão alagados. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Olá, pois é, quem saiu de casa na manhã desta terça-feira precisou de muita paciência, tanto de ônibus quanto de carro, porque vários pontos de congestionamento foram registrados na capital, na avenida Torquato Tapajós, por exemplo, uma das principais vias, o congestionamento foi muito grande, chegando à altura do Santa Etelvina. Pois é, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu pouco mais de 17 milímetros nas primeiras horas desta terça-feira, o suficiente para causar vários transtornos, principalmente nas zonas norte e leste da capital, onde a Defesa Civil registrou cerca de 15 ocorrências, a maioria pontos de alagamento e também deslizamento de terras. Os agentes da Defesa Civil trabalham em parceria com o Corpo de Bombeiros. Agora, olha, o detalhe é que apesar dessa chuva toda, as chuvas ainda continuam abaixo da média na Amazônia Brasileira e fora dela. Marquilze Pereira, para o Boletim Tempo. A polícia prendeu um homem acusado de abusar sexualmente de uma menina que contraiu o DST um ano depois do crime. Ilderley Pereira da Silva, de 22 anos, foi preso no centro, acusado de abusar sexualmente de uma criança em 2013, que na época tinha 7 anos. O mandado de prisão do suspeito foi expedido em julho de 2014, a partir do momento em que a menina ficou doente e precisou ser internada. O laudo médico confirmou que a criança contraiu o DST. E foi aí que a mãe da menina descobriu o crime. Ilderley é filho do ex-padrasto da menina. A vítima disse à polícia que os abusos aconteciam durante a madrugada na casa dela. Ele tinha acesso livre à residência e quando ele ia pelas madrugadas, ele amordaçava com uma meia e amarrava com um pedaço de corda de estender roupa e praticava os abusos sexuais, dos mais variados possíveis. Ilderley foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E ontem à noite, um homem foi morto enquanto visitava a família no Santo Eteovina, zona norte de Manaus. A repórter Cíntia Valadares tem os detalhes. Segundo informações, os três bandidos estavam assaltando essa casa em cima desse mercadinho, quando o caminhoneiro Vilcimar Feitosa de Oliveira, que estava visitando parentes próximo do mercadinho, percebeu uma movimentação estranha e decidiu perguntar ao vizinho o que estava acontecendo. Nesse momento, os três bandidos já estavam saindo da casa e dispararam quatro tiros contra Vilcimar. Ele foi socorrido, mas morreu a caminho do SPA do Galileia. A polícia, até o momento, não confirma a prisão de nenhum dos suspeitos. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com vocês no estúdio. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado decidiram entrar com um pedido para manter a suspensão da nova tarifa de ônibus. O reajuste de 12,37% foi pedido por empresários e autorizado pela Justiça e revoltou a população. Os ônibus são péssimos na qualidade e eles demoram muito para chegar, eles fazem o próprio horário deles. Então, às vezes nós chegamos aqui às 6h30, saímos às vezes de 20h para as 8h. É muito desconforto para o usuário e não vale a pena aumentar o preço se eles não oferecem um serviço de qualidade. E a população sofre muito com tudo isso, né? E para quem tira o dinheiro do próprio bolso para trabalhar, vai ficar mais difícil. A gente já ganha pouco salário, aí aumenta a tarifa de passagem, aí acaba com a gente. O trabalho só vai pagar a condição de ônibus. Segundo os usuários, os ônibus não oferecem estrutura para ter reajuste de tarifa. Acho que não inovou nada, não teve frota nova, são ônibus antigos, não são novos. Acho que o único que são novos são os expressos, né? E na tarde de ontem, centenas de estudantes se reuniram em um protesto contra o aumento da tarifa na frente do Sinetran. Os estudantes estão na rua! Ainda na tarde de ontem, representantes de todos os órgãos de defesa do consumidor se reuniram na série da Defensoria Pública do Estado, onde foram tomadas algumas decisões. Vamos ingressar com o pedido de suspensão da liminar que concedeu o aumento da tarifa por compreender que o aumento é inaceitável, é injustificado e é inoportuno no momento de grave crise econômica. Sem falar que essas empresas já recebem o subsídio da Prefeitura e do governo. O defensor público, Carlos Almeida Filho, explicou os procedimentos que serão tomados. A situação, ela demanda uma atuação de urgência, então é necessário que haja a participação dos órgãos dentro do processo e nesse caso de imediato, através da estruturação de um pedido de suspensão de liminar que vai ser direcionado ao tribunal. E na noite dessa segunda-feira foram celebradas as missas em homenagem às vítimas de latrocínio da terça-feira passada. Dor e comoção para parentes e amigos. Nesta segunda-feira fez sete dias que a professora Rosicley de Saraiva foi morta. Ela foi surpreendida por dois bandidos enquanto voltava da escola em que trabalhava. Eles pediram a sua bolsa, ela reagiu, levou um tiro e morreu nesta rua. No mesmo dia, ainda pela manhã, o Mr. Amazonas Rosivaldo Miranda Diniz foi morto após reagir a um assalto em uma loja no Bolivar. Amigos e familiares se reuniram para rezar por Rosicley de. O mesmo fizeram os familiares do Mr. Amazonas Júnior Diniz. Para os amigos, o vazio é grande. Todos os colegas com sentimento fechado, meio tristônio, mas vamos lembrar como a mensagem que foi dita da alegria da professora, da forma como ela transmitia o valor do cidadão, o valor quanto a educadora, o valor da família que ela tinha. O filho de Rosicley de, ainda em estado de choque, falou sobre a prisão dos assassinos da mãe. Quanto aos dois seres, que eu não sei se eu posso chamar de seres humanos, de pessoas, eles já estão encaminhados para as consequências. Durante a missa de Júnior Diniz, um dos primos deixou uma mensagem. Aqui ficamos sem entender sua partida e, por mais que queiramos, não encontramos resposta lógica em lugar algum para o sumiço do nosso Júnior Pimirinha. E ficou a saudade dos familiares. A gente tinha planos para fazer, a gente tinha ideias para fazer, a gente tinha projetos futuros e eu nunca imaginei perder ele, principalmente dessa forma, com a violência que a gente está vivendo. Ele era um cara incrível, trabalhador, um cara que cuidava de mim e agora viver sem ele, para mim, está sendo terrível. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 11h05. Até lá! Tchau!